Bom dia! A nossa aula agora é de Geografia. Espero que vocês tenham acordado com aquela coragem para fazer a tarefinha hoje. Vamos estudar desse livro aqui, BMCC, as páginas 28, 29 e 30. Abra o livro de vocês na página 28. Abriram? Então, vamos lá. As relações topológicas entre elementos de um espaço. O nome é complicado, mas o assunto é bem fácil. O que é isso, tia? É vocês terem noção de espaço. Por exemplo, aqui vocês estão vendo que tem potinho e mantinta. Está aqui em cima da mesa. Eu sei mais ou menos a distância que está entre eu e o potinho. Então, quando eu for mexer minhas mãos, se eu fizer assim, é porque eu não tenho essa noção. Mas, com vocês, eu também, nós já temos essa noção do que está no nosso ambiente. Quando vocês vão andar na sala, vocês veem a cadeira, geralmente ninguém se taca na cadeira, porque nós estamos vendo a cadeira e nós já aprendemos a desviar daqueles elementos. E também, essa relação topológica tem a ver com o que vocês estudaram já até na educação infantil. Dentro, fora, em cima, embaixo, de um lado, de um outro. Aqui na página 28, diz assim, A todo instante, nos relacionamos em um mesmo espaço, com as diferentes pessoas e o objeto. E percebemos que as crianças estão dentro da sala. Olha aí a imagem. O lixo está fora do cesto. Algum colocou o lixo no chão, que é errado. Há um livro em cima da mesa da professora. Achei aí o livrinho. De lá, escuro verde. A porta está atrás do jarro. E a professora está em frente às crianças. Então, são coisas que vocês já aprenderam até na educação infantil. Dentro, fora, em cima, embaixo. Aí é aqui que vocês vão ter atividades. Na primeira questão, tem assim, observe a cena e circule as crianças que estão em frente à árvore. Aí vocês estão vendo a árvore e vocês vão circular as crianças que estão em frente à árvore. No caso, são essas duas meninas aqui. Porque tem um ao lado e tem duas atrás. Então, essas duas estão em frente à árvore. Na segunda questão, diz assim, desenhe várias flores dentro dos vasos. Vocês vão desenhar a florzinha dentro, aqui dentro. Não é para desenhar a flor aqui ao redor, não. Dentro do vaso. Chega quantas flores, tanto que quiser. Qual cor, a cor que você quiser também. Na terceira questão, fala assim. Qual a cor do gato que está em cima da árvore? Aqui vocês veem que tem dois gatinhos. E outro aqui. Esse gatinho está em cima. E esse aqui está embaixo. Então, qual é a cor do que está em cima? Branco. E você vai escrever aqui branco. B, R, A, N, C, O. Branco. Fácil, né? Essa atividade. Na página 29, diz assim. Observe a cena e marcar a alternativa correta. O carro está na frente? Olha o carrinho. O carro está atrás? O carro está ao lado ou o carro está em cima? Então, você vai observar a cena. Ele não está na frente. Nem está atrás. Embarca nem está em cima. Então, ele está ao lado. Aí, vocês vão marcar. X. Onde fala que está ao lado. Na quinta questão, diz assim. Observe a cena a seguir e faça o que se pede. Vocês estão vendo uma cena. Marque o X no carro que está ao lado do poste. Então, você vai marcar o X nesse carro. Ah, tinha marcado em dentro do carro. Mas ele não está ao lado do poste. É esse? Pinte a árvore que está atrás do banco da praça. Está aqui o banco. Bem aqui onde tem o gatinho. Tem um ar para trás. Aí, vocês vão pintar. Risque a criança que está em frente à sorveteria. Essa é a menina que está com a mãe dela. Vocês vão riscar ela. Circule o gato que está em cima do banco da praça. Vamos circular o gatinho. Fácil, né? Todo mundo fez essa tarefa com bastante facilidade. Na página 30. Vai ter outro assunto. Que é a lateralidade. Esquerda e direita. Muitas pessoas têm dificuldade. Até a chamada, às vezes, sente dificuldade. Se eu tiver que pensar bem rápido, esquerda e direita. Às vezes, eu tenho uma dificuldade. Mas isso tem que ser trabalho. Tia, por que a senhora tem? Porque quando eu era criança, não foi bem trabalhada essa questão de lateralidade comigo. Então, eu vou trabalhar com vocês. Primeiro, a tia vai ler o que está dizendo aqui. Depois, eu vou dar mais uma explicação. Observe a menina. A menina está segurando a flor com a mão direita. Tia, eu estou de frente à senhora. A minha mão direita é a mesma que a senhora está mostrando? Não. Você que está de frente, você tem que... Como você está de frente para mim, é o contrário. A menina está segurando a flor com a mão direita. E a do livro com a mão esquerda. Você já deve saber com qual mão você escreve. Se é com a direita ou com a esquerda. A tia Marta escreve com a direita. E a tia Lucilete também. As pessoas que escrevem com a mão direita, elas são chamadas destras. E a que escreve com a mão esquerda, elas são chamadas de canhotas. Então, quem escreve com a mão direita, destras. Quem escreve com a mão esquerda, canhontas. Certo? Então, você que escreve com a mão direita, levanta a mão de direita. Repitam. Destra. E quem escreve com a mão esquerda, levanta a mão de esquerda e diz canhontas. Olha, a tia Marta tem aqui uma tinta e um pote. O que é que está na mão direita? Na minha mão direita? É o quê? Quem fala tinta, acertou. Na minha mão direita tem tinta. Pote de tinta. E na minha mão esquerda tem um pote. Ah, tia, na sua mão direita não tem um anel. E na sua mão esquerda tem anel. Por quê? Porque a gente, quando casa, usa o anel na mão esquerda. Às vezes, quando a tia Marta está anda muito rápido, tem que dobrar. Esquece, porque é direita e esquerda. Aí, eu olho para a minha mão, ao invés de andar, eu sei que é a mão esquerda. Né? E é muito importante saber, ter de noção, boas direita e esquerda, se você quiser ser um motorista. Por quê? Porque quando você for dirigir... Dobre direita e esquerda, tem que saber bastante. Então, é só questão de treinar, certo? Então, não esqueçam. Façam a atividade de vocês com bastante atenção, com bastante capricho. Não deixem para fazer a atividade já quando vocês estiverem cansados daquele dia. Nem depois de passar horas e horas de desenho, ou horas e horas de mexer no celular, porque você vai estar já com a mente de vocês cansada, fadigada. Então, façam a atividade com capricho. Fiquem com Deus. Um beijão e até a próxima aula.